Multiplica e exprime numa forma racional simplificada. Identifica o domínio. Vamos multiplicar e, antes de simplificar, vamos olhar para o domínio. Isto é igual a... Se só multiplicássemos os numeradores, a² menos 4 vezes a mais 1. Tudo sobre, multiplicamos os denominadores. a² menos 1 vezes a mais 2. a mais 2. Agora, o a² menos 4 e o a² menos 1 podem parecer-vos familiares. São diferenças de quadrados, um tipo especial de binómio que devem imediatamente, ou melhor, desejavelmente reconhecer. E que tem a forma a² menos b². Diferença de quadrados que é sempre igual a a mais b vezes a menos b. O que isto quer dizer é que podem fatorizar este a² menos 4 e também podem fatorizar este a² menos 1. E, supostamente, isso deve ajudar-nos a simplificar a expressão. Ou a simplificar a expressão racional. Então, nesta parte de cima, podemos partir... Podemos fatorizar o a² menos 4 como a mais 2. 2² é 4 vezes a menos 2. E fica a mais 1. No denominador, também podemos fatorizar a² menos 1. Deixem-me fazer isto de outra cor. Podemos fatorizar a² menos 1 como a mais 1 vezes a menos 1. E, se alguma vez duvidarem e perguntarem porquê isto funciona, multipliquem tudo e vão ver que, quando multiplicam estas duas coisas, obtêm esta aqui. No denominador, também temos um a mais 2. Temos um a mais 2. Multiplicamos, fatorizamos o numerador, fatorizamos o denominador e, agora, vamos rearranjá-los. No numerador, vamos pôr primeiro o a mais 2 no numerador e no denominador. Ficamos com a mais 2 no numerador e, depois, no denominador, também ficamos com um a mais 2. No numerador, já tratámos do a mais 2. Mas não é o único que é comum. No denominador, também temos um a mais 1. Vamos escrever isso. A mais 1. E, no denominador, também temos um a mais 1. No numerador, temos ainda um a menos 2. E, no denominador, temos um a menos 1. O que fiz foi rearranjar o numerador e o denominador de forma a que os fatores que são comuns ficassem por cima uns dos outros. Agora, antes de simplificarmos mais, esta é uma boa altura para pensarmos no domínio ou nos valores de a que não estão no domínio. Os valores de a que invalidam ou tornam esta expressão indefinida. Como vimos antes, os valores de a que fazem isso são aqueles que tornam o denominador igual a 0. E os valores que tornam isto igual a 0 são a igual a menos 2, podem resolver isto, a mais 2 igual a 0, ou a igual a menos 2. a mais 1 igual a 0, subtraímos 1 a ambos os lados, a igual a menos 1. Ou a menos 1 igual a 0, somamos 1 a ambos os lados e obtemos a igual a 1. Para esta expressão aqui, temos de acrescentar a condição que a não pode ser igual a menos 2, menos 1 ou 1. a pode ser qualquer número real, menos estes. Estamos a identificar o domínio. Estamos a dizer que todos os valores de a são possíveis, excepto estes valores aqui. Tivemos de acrescentar esta restrição. Agora que já fizemos isto, podemos fatorizar a expressão. Temos 1 a mais 2 sobre 1 a mais 2. Sabemos que a não pode ser igual a menos 2, por isso isto vai ser sempre definido. Quando dividimos qualquer coisa por si próprio, vai ser sempre igual a 1. O mesmo se passa com a mais 1 sobre a mais 1. Vai ser igual a 1. E tudo aquilo com que vão ficar é com a menos 2 sobre a menos 1. A expressão racional simplificada fica a menos 2 sobre a menos 1. Com a condição a não pode ser igual a menos 2, menos 1 ou 1. Provavelmente estão a pensar qual é o problema de a, por exemplo, ser igual a menos 1 aqui. Menos 1 menos 1 é igual a menos 2. Vai ser definido. Mas para que esta expressão seja exatamente a mesma coisa que esta aqui, tem de ter as mesmas condições. Tem de ter o mesmo domínio. Não pode ser definida para a igual a menos 1, se aqui em cima também não for definida para menos 1. No fundo, estas condições asseguram que estamos a lidar com a mesma expressão e não apenas com uma expressão parecida.